Vamos de sorteio? Vamos! Até porque já tá na hora, já meio dia e quarenta e um. Vamos de sorteio. Coloca então o oferecimento de Gás Avenida, um gás na sua semana. TVC te dá um gás na sua semana. Gente! Pode ir amanhã aqui. Amanhã retirar aqui o gás. Tcharam! Lady Anne Cristina Delim, do Interlagos, olha, Lady Anne. Lady Anne, você acaba de ganhar aí um voucher, né, um vale gás. Um vale gás. É legal você lembrar isso, Israel, porque... Porque você vai, leva a sua cota de gás pra encher. Caso você falar, ah, Marius, mas eu só tenho uma, a minha ainda tem gás. Não tem problema, a gente te dá um voucher. Esse voucher vale pra dois meses. Então você pode ir lá, quando acabar a sua cota de gás, pode ir lá encher no depósito de Gás Avenida. Muito bem. Então, Lady Anne, amanhã tô te esperando aqui no TVC agora, tá bom? Às 11 da manhã. Pra você receber o seu prêmio. Isso mesmo. Um beijo pra você e também pra todo mundo que participou aí. Muito obrigada. Continue participando, tem mais uma semana aí cheia de prêmios pra vocês. E sexta-feira, nossa bike. Sexta-feira, nossa bike que será sorteada.